No Aníbal Batista de Toledo, primeira chance do Goiás, Daniel Carvalho bate, Bozato quase se complica. Swellington chuta pra fora. Jogadaça de Wagner e Rafael Lucas não aproveita. Pela esquerda, Juninho toca e Rafael Lucas, desta vez, não perdoa. Sai na frente o verde, 1 a 0. Daniel Carvalho calibra o pé e quase faz um gol olímpico. Robert tentou dar a resposta, Renan defendeu. Com violência, Washington finaliza, a muralha verde espalma. Wagner cruza, Carlos Eduardo não chega. Robert sai na cara do gol e na hora H erra feio. Que coisa. Cruzamento e Careca quase marca. Juninho no fundo e Rafael Lucas isola. Segundo tempo e Carlos dispara na velocidade. Tenta o passe, mas Bozato defende. E Ronaldo sozinho chuta e erra o alvo. Swellington fuzila e o goleiro manda pra longe. Bola parada na parecidência com Washington. E neste lance, ele balançou o poste verde. Aos 15 minutos, o azulão ficou com um a menos. Chiquinho foi pro vestiário. Washington incomodava o time da capital. E nessa aí, Renan fez milagre. Defesaça do ídolo da ceguinha. Aos 30 minutos, Carlos dá um tapinha no zagueiro Felipe. E também é expulso. Lance polêmico. Juninho coloca na área. Wagner desvia a defesa de Bussato. No escanteio, Robson cabeceia com perigo. Patrick passa pela defesa, mas não passa por Bussato. Samuel solta uma bomba. Renan não permite o empate. No contra-ataque, o Goiás mata a partida. Deixadinha e Lineker faz um golaço. 2 a 0. E depois de mais uma bela atuação do time de Anderson Moreira, a equipe vence 2 a 0 e mantém uma boa campanha. Vai agora com moral para o Clássico de Domingo diante do Vila Nova. Pensando mais uma vez em pôr uma derrota ao seu principal adversário. É um jogo difícil, jogando os seus domínios. Mas eu acho que o Goiás foi merecedor do resultado. Poderíamos ter saído no primeiro tempo com um resultado mais amplo. Criamos boas situações, boas jogadas de lado, de envolvimento. É uma partida que nos deixa muito entusiasmados para a sequência do ano. Não apenas para o Clássico, mas para a sequência do ano. Porque realmente estamos em um processo de evolução que é bem importante para a equipe. A gente trabalha durante a semana. Chega no jogo, cria. Infelizmente, a bola não tem entrado. Isso tem incomodado um pouco, mas o futebol não dá sempre uma segunda chance. Hoje a gente perdeu, mas domingo já tem mais. É uma oportunidade de a gente vencer o jogo e continuar na caminhada em busca do título.